Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Hamilton Oliveira e dando sequência das músicas sertanejas raiz mais bonitas da história, essa aqui é um clássico e uma das mais antigas, tá? Preste atenção que música top das galáxias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa versão que eu fiz aqui é com Luiz Gonzaga, porque eu só encontrei ela aqui, mais antiga, no YouTube, que eu pesquisei agora. É uma música, uma das mais conhecidas músicas do cancioneiro brasileiro, Luar do Sertão, tem uma primeira gravação por Eduardo das Neves, Eduardo das Neves, em disco da Ordem lançada em 1914, catalogada como Toada Sertaneja, Caipira ou Sertaneja, fusão de ritmos e gêneros do interior do país, tais como Modas, Toadas, Cateretes e Embo. Rapaz, é uma história, quem que não lembra? Quem que não lembra disso? É uma música, uma das mais antigas. Isso é sertaneja raiz. Essas músicas de hoje em dia, aqui pra nós, eu não curto, entendeu? Eu gosto de moda sertaneja raiz com S, que eu vou passar pra você agora. E a harmonia, não é uma harmonia difícil, é uma harmonia fácil. O sistema é... Uma batida na tônica e três batidas nas outras cordas completas. São três batidas embaixo, tá vendo? E uma na tônica. Então, se você colocar o acorde de Lá Maior e dar um toque na quinta corda e dar três toques aqui nas cordas de baixo, um, dois, três, você fechou a batida. Eu coloco o Lá Maior assim porque eu gosto dele assim, mas tem gente que usa assim, pode ser, tanto faz. Entendeu? Você faz aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Pronto. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma batida completa em cada acorde, ó. Desse jeito, só que a sequência dos acordes é Lá, Lá com sétima, Ré Maior, Si Maior com sétima. Você pode colocar o Mi Maior com sétima assim, ou assim. Ou você pode colocar assim, é você quem escolhe. E você para aqui, para não continuar batida em Dó Sustenido Maior com sétima. Se você sentir dificuldade em fazer esses acordes, meu WhatsApp tá escrito aqui em cima do vídeo aqui, se você tem interesse de aprender a tocar o seu violão da forma correta. Eu tenho promoções de aulas à vontade pra você. Ainda tem o grupo no WhatsApp que vai começar agora dia 1º de setembro. Não perca essa oportunidade, ok? Dó Maior com sétima, beleza. A primeira sequência é Lá, Lá com sétima, Ré, Si com sétima, Mi com sétima, Lá Maior, Mi. Ou desculpa, a sequência é Lá Maior com sétima, Lá com sétima, Ré Maior, Si com sétima, Mi com sétima. E você vai para Dó Sustenido com sétima antes de retornar para o Lá. E repete a mesma coisa. Aí ao invés da segunda parte de você ir para Dó Sustenido com sétima, você não vai. De Mi mesmo você cai para Lá novamente. Então fica assim, ó. Vou fazer bem devagar. 1, 2, 3, 4. Aí você preparou em mim e voltou lá para começar. e começa a cantar. 1, 2, 3, 4. Pronto. O solo também não tem mistério. O solo vai ficar aqui, ó. Ó, dessa maneira aqui, ó. Coloca o Lá. Você dá um toque aqui na quarta corda. Um acorde de Lá mesmo. Tá vendo aqui? E depois você bate essas duas cordas aqui de baixo. Ou assim. Se você fizer o acorde assim, você vai fazer assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Quarta corda. Bate a terceira. E a segunda corda ao mesmo tempo. Aí você vem para cá. Com o dedo 3. Na terceira corda. Na quarta casa. Um toque. Tá vendo? Bate a terceira corda solta. E a segunda. Corda na segunda casa. Ao mesmo tempo. Volta para a terceira corda. Na quarta casa. E para aqui. Na primeira corda. Segunda casa. E segunda corda. Terceira casa. Desse jeito, ó. Ó. Essa é a primeira frase, ó. Viu aí? Parou aqui? Aí você vem para cá. Primeira corda solta. E segunda corda na segunda casa. Com o dedo 2. Um toque. E vem para cá. Com o dedo 3. Na terceira corda. Sozinha. Na quarta casa. Parou aqui, ó. Só vem. Vem para cá. Tá vendo? Bateu aqui. Aí você vem para cá. Na segunda corda. Segunda casa. E terceira corda também, ó. Um toque. E agora dedo 1. Na terceira corda. Primeira casa. Fazer a segunda corda solta. Vamos fazer até aqui? Ó. Ou desculpa. De novo. Viu aí? Aí você vem para cá. Ó. Dedo 1 na terceira corda. Segunda casa. E dedo 3 na quarta corda. Quarta casa. Ao mesmo tempo. As duas cordas. E aqui. Terceira corda. Primeira casa. E quarta corda. Segunda casa. O toque também. E aí você vem para cá. Com o dedo 3. Na quinta corda. Na quinta casa. E o dedo 2. Na quarta corda. Quarta casa. E esse mesmo formato aqui. Você só desce uma casa. E para aqui. Então a primeira parte do solo. É isso aqui. Ó. O que é que para aqui, professor? Porque lembra que a gente fez. Preparou aqui. Em dó sustenido maior com sétimo. Então aqui. Tônica. E terça de dó. De dó sustenido maior com sétimo. Aí você vai repetir o solo. De novo. Só vai mudar no final. Segunda parte já. Agora ao invés de você vir para cá. Você parou aqui. Aí você vai terminar o solo aqui. Aqui. Dedo 2. Na segunda corda. Terceira casa. Dedo 3. Na terceira corda. Quarta casa. Um toque nas duas cordas. E para aqui. Na terceira corda. Segunda casa. E segunda corda. Segunda casa também. Terminou o solo. Aí eu vou fazer uma vez completa. Para você entender. Você seguir. Ó. Amém. Agora no tempo normal. Valeu! Espero que vocês tenham gostado. Meu WhatsApp está escrito aqui. Valeu! Um abraço!